Nos próximos dias, vários municípios brasileiros vão receber profissionais de saúde do programa Mais Médicos. Em Aparecida de Goiânia, 13 médicos vão atuar nas unidades básicas de saúde de bairros periféricos do município. A dona Carla veio fazer uma consulta de rotina nesta unidade básica de saúde de Aparecida de Goiânia. Para ela, o atendimento melhorou depois da chegada dos profissionais do programa Mais Médicos. Você leita, não está tendo muito mais aquele tumulto de gente que nem era de primeiro não, porque de primeiro tinha, agora não tem mais não. Atualmente, existem 50 médicos contratados pelo programa do governo federal trabalhando em Aparecida. O objetivo do Mais Médicos é enviar profissionais para as áreas mais vulneráveis. É um programa de cunho acadêmico que envolveu na época a criação de cursos de medicina, de novas vagas de residência e a questão de lotação de médicos em lugares distantes para levar ao acesso à saúde onde não se tinha isso hoje. Ao todo, 118 municípios vão receber novos profissionais. Somente aqui, em Aparecida de Goiânia, 13 médicos vão começar os atendimentos a partir do próximo mês. Este é o município que mais recebeu médicos nesta etapa do programa. A grande maioria dos municípios, as equipes de saúde da família, funcionam dentro de UBS, de unidades básicas de saúde. O objetivo do programa é suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas áreas das grandes cidades do Brasil. Nesta unidade básica de saúde, os pacientes esperam que o atendimento melhore com a contratação de novos profissionais. É bom, aqui não tem fila, né? Espero que continue assim. Está sendo bom, não tem nada para gravar neles não.